Tá vendo aquela montanha lá? Uma forma de uma tartaruga? Pois é, a gente chama ela de a pedra da tartaruga. E vocês sabem o que é apofenia? E o que tem a ver essa palavra apofenia com essa pedra da tartaruga lá? Então vem comigo, que eu vou explicar pra vocês. A apofenia é um fenômeno cognitivo, tá? É um fenômeno psicológico que vem lá desde o tempo da evolução, desde o homem das cavernas, desde muito tempo. É um fenômeno psicológico onde a gente tenta ver, a gente procura ver, a gente tenta visualizar coisas onde elas não existem. Por exemplo, quando o homem das cavernas via um cipó e imaginava que aquele cipó pudesse ser uma cobra, então ele se defendia e não chegava perto daquele cipó porque poderia ser uma cobra. Entende? Então isso é uma apofenia. A palavra apofenia vem do grego. Vem de apó, que significa afastado e frem, que é mente, então afastado da mente, é uma coisa que se parece. Dessa apofenia, dessa maneira da nossa mente nos enganar e nos mostrar coisas que na realidade não estão lá, vem a nossa famosa pareidolia, que a pareidolia é uma parte da apofenia. A pareidolia é você ver o objeto e você imagina coisas que são parecidas com aquilo, mas que na realidade não são. como é o caso da pedra da tartaruga, que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Isso é uma pareidolia. Quando você olha para a nuvem e vê um carneirinho, você vê isso é uma pareidolia. Quando você olha para uma árvore e vê um rosto numa árvore, isso é uma pareidolia. Aquela famosa mancha que ficou na janela depois de limpada com detergente, que parecia uma santa, o pessoal foi lá, sem devela, fizeram romaria e tudo, também é pareidolia. A pareidolia deriva da apofenia. A apofenia foi sugerida em 1959 pelo psicólogo, psiquiatra e neurologista. Na verdade, ele escreveu um livro onde ele dizia que através da apofenia é que surgiam os mitos, as crenças, os mistérios, tudo aquilo, as superstições. Muita coisa tem a ver com a apofenia, que vem da apofenia. Certo, gente? Era esse o tema que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Eu já tinha falado da pareidolia aqui algumas vezes, né? Procurem lá nas minhas playlists que vocês vão encontrar. Desejo um abraço para todos. Se gostarem, deixem um like. Se não gostarem, deixem um dislike. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho